Olá, muito bom dia para você e bem-vindos à edição deste sábado do Ponto de Encontro. De 2013 para cá, os brasileiros viram ressurgir as grandes manifestações populares. Motivadas inicialmente pelo aumento na tarifa do transporte público, hoje as manifestações ganharam motivações e também adesões bem diferentes. De que forma esses movimentos ajudam na luta e na construção dos seus direitos? Hoje o Ponto de Encontro debate justamente esse assunto. E para falar com a gente, já estão aqui no estúdio duas professoras aqui da PUC Campinas, a professora Camila Marcondias Massaro, ela é da Faculdade de Ciências Sociais aqui da PUC Campinas e também a Glaucia Fracaro, que é professora da Faculdade de História. Professora Camila, professora Glaucia, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui com a gente. Professora Glaucia, para a gente começar a nossa conversa. Assim como eu falei agora há pouco, foi em 2013 que a gente percebeu essa volta das manifestações populares. Existe algum motivo que a gente possa dizer que realmente marca esse ano? Por que passou-se um tempo tão grande, entre aspas, adormecido, a população adormecida, em 2013 e esse movimento passou a ocupar as ruas novamente? Acho que a princípio é importante a gente elaborar uma interpretação sobre isso que envolva o próprio papel dos movimentos sociais na sociedade. O que eu quero dizer com isso? A bem da verdade, os movimentos sociais da luta pela terra, os movimentos sociais que envolvem os direitos das mulheres, os movimentos sindicais e tantos outros nunca saíram da cena, nunca saíram do debate político nacional. Até mesmo nos anos 90, quando era um período que as pessoas diziam que era uma espécie de adormecimento mesmo dos movimentos sociais, a gente contou, a história do Brasil conta com grandes greves, como por exemplo a greve dos petroleiros nos anos 90. Mas quando começam também os anos 2000, a gente consegue, pelo menos, traçar nessa história, nessa linha do tempo dos movimentos sociais, a realização do Fórum Social Mundial na cidade de Porto Alegre, no mês de janeiro de 2001. O que tinha sido esse esforço? Havia sido um encontro latino-americano, na verdade, com mais intensidade, mas também internacional, de todos os movimentos sociais a pensar e a refletir a realidade do mundo naquele momento diante de uma espécie de, do que naquela época também se formulava dessa forma, uma espécie de avanço do neoliberalismo, ou seja, a partir de muitas vitórias de presidentes e de projetos políticos que pregavam ou que colocaram em prática um esvaziamento do Estado, de que o Estado-nação, que os governos não deveriam se intrometer ou regular as relações de trabalho, as relações entre as pessoas. Então, essa avaliação fez surgir esse movimento em 2001 do Fórum Social Mundial, que se repetiu por alguns anos ao longo da primeira década do século XXI, e a tendência também agora é se fortalecer. Em 2013, a gente tem uma marca também, que é a ira numérica, que é justamente isso que você apontou no começo do programa. Há uma adesão muito grande a um debate sobre a tarifa, que na verdade é motivado pelo aumento da tarifa do transporte público, mas, por outro lado também, o que a gente pode perceber é que ali a presença, a gente pode perceber ali a presença de uma série de correntes políticas, ou de uma série de projetos políticos, não necessariamente que veio da política organizada, a exigir também mais Estado. Então, mais o que a gente pode dizer de uma pauta geral de junho de 2013, foi que boa parte dos movimentos e das pessoas que estiveram nas ruas, na verdade, reivindicava mais a presença do Estado também. Reivindicava mais direitos, mais transporte, a punição para casos de corrupção. De um lado a outro, do espectro político, marcadamente o que a gente encontra é essa presença, na verdade, a reivindicação de maior presença do Estado. E pegando um pouco do gancho do que você falou no começo, professora Glaucio, que as manifestações populares, professora Camila, são uma espécie de ferramenta, são efetivamente uma ferramenta na luta por conquistas de direitos. A gente pode dizer, então, que a população está mais politizada de acordo com esse movimento que a gente observa nas ruas. Algumas semanas atrás a gente teve também um grande movimento em Brasília. Isso significa uma sociedade mais politizada ou é difícil fazer essa ligação diretamente? Para mim ainda é um pouco difícil pensar na politização por completo, uma vez que mesmo lá em junho de 2013, a gente tem, como a Glaucia estava falando, uma manifestação que ela começa reivindicando que não se aumentasse a tarifa de ônibus, metrô e trens. E ela vai sendo espalhada pelo país inteiro, não acontece só em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, em capitais no Sul, no Nordeste. Mas ela, rapidamente, ela toma uma força e um volume muito maior, tanto de número de pessoas, quanto de reivindicações das mais diversas. Tanto que a gente tem no auge das manifestações de junho brigas entre os próprios manifestantes. Os que podiam ir com bandeira, os que não podiam, os que iam com a camiseta do Brasil, os que iam com roupa vermelha, por exemplo, em embates e confrontos. Então, há um processo de massificação da luta e aí, num espectro muito diferente das manifestações que ocorriam até então, numa perspectiva não vinculada necessariamente, não chamadas necessariamente pelas centrais sindicais, que são historicamente um instrumento de luta da classe trabalhadora, mas chamadas por movimentos horizontais. não havia liderança, como a organização do movimento Passe Livre. Mas, ao longo desse mês de junho, a gente vê manifestações que não têm necessariamente um caráter de politização pensando na luta por mais direitos. Bandeiras contra a corrupção, bandeiras contra o governo, bandeiras pela intervenção militar. Várias questões vão se misturando ao longo desse mês, dando um caráter de complexidade muito maior e muito mais difícil de resolver. Talvez por isso que o governo, no caso de São Paulo, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo, que foi a cidade com o maior foco, a maior concentração de mobilização, tenham demorado tanto para conseguir resolver o impasse e tenham cedido, porque, pelo menos naquele momento, eles recuaram e anunciaram publicamente, o prefeito Fernando Haddad junto com o Geraldo Alckmin, em rede de televisão, que não aumentariam a tarifa. A gente está falando um pouquinho dessa retrospectiva de 2013 e o nosso repórter Vinícius Purgato preparou justamente um reconto de toda essa trajetória política que aconteceu aqui no nosso país. Vamos dar uma olhadinha para ver como foi todo esse período até os dias de hoje. Em 2013, uma série de manifestações, que teve início após o aumento das tarifas de ônibus Brasil afora, se tornou o marco para uma sequência de protestos na história recente do país. Naquele ano, com o apoio popular mais intenso, as ruas foram tomadas contra a baixa qualidade do serviço público, a corrupção e os gastos com os grandes eventos esportivos. Em 2014, inclusive, todo o período da Copa do Mundo foi marcado por protestos nos estados, repetindo o que havia ocorrido no ano anterior durante a Copa das Confederações. Em meio à revolta da população, o governo de Dilma Rousseff caiu em descrédito e perdeu popularidade. Em 2015, milhões de pessoas saíram de casa para pedir o impeachment da então presidente, sobretudo após a Operação Lava Jato da Polícia Federal revelar um escândalo de corrupção na Petrobras. Em 2016, este cenário marcou a maior manifestação da história do país, com cerca de 3 milhões de pessoas nas ruas. Mais adiante, a pressão do povo contribuiu para a perda de mandato de Dilma. Diversos atos contra o impeachment também ocorreram naquela ocasião. Em 2017, o Brasil já foi palco de uma greve geral e manifestações contra as reformas trabalhista e da Previdência propostas pelo governo de Michel Temer. Com a acusação recente contra o atual presidente da República, é possível prever novos protestos no país ao longo do ano. Bom, professora Glaucio, a gente viu aí um pequeno reconto. Obviamente, a gente não mostrou imagens aí dessa última manifestação que a gente acompanhou no finalzinho do mês de maio, né? Mas também faz parte aí dessas grandes manifestações que marcaram aí os últimos anos. O que a gente também observa nesse sentido é uma polarização muito grande de manifestações, né? Pessoas contra, pessoas a favor, e elas mesmas organizam movimentos aí meio opostos. Claro que num Estado democrático isso é incentivado, né? As opiniões divergentes vão existir, devem ser respeitadas, mas essa rivalidade que a gente percebe que está cada vez mais aflorada, ela pode ser um ponto negativo, prejudicial, numa luta efetiva por direitos sociais, por mudanças políticas? Acho que a polarização que você indica, na verdade, tem essa dimensão concreta de um Estado democrático de direito, em que as pessoas expõem seus pontos de vista, se organizam politicamente e coletivamente, né? Para expor seus pleitos e expor as suas reivindicações. O fato de haver, né, uma polarização entre posições, na verdade a gente pode falar das duas posições, né, um pouco. A própria esquerda, né, o próprio, vamos dizer assim, o próprio campo de esquerda, né, porque ele é também múltiplo, como a Camila estava dizendo, múltiplo variado e envolve diferentes matrizes e projetos políticos na sua concepção e na sua conduta, mas esse campo de esquerda foi ganhando também, ao longo desses, dos últimos 13 anos, mais proeminência na participação social. O que eu quero dizer com isso, né? A quantidade de conferências populares que o governo federal fez trouxe mais para perto também a população das tomadas de decisão, por mais que elas não fossem consideradas tão efetivas nas suas pautas específicas. É claro que as conferências de saúde já são até mais antigas do que o governo Lula-Dilma, né, mas já traz esse acúmulo de participação social. As conferências das mulheres são mais recentes, né, é um outro exemplo de uma participação mais recente, mas também se mobiliza a sociedade, ou pelo menos uma boa parcela da sociedade, na discussão do debate político, na discussão de políticas públicas, de como interferir no espaço da democracia de uma forma organizada e dentro da regra geral. Agora, dentro do pacto constitucional, vamos dizer assim. Por outro lado, também, a gente viu uma forte organização de um campo político que a gente pode considerar como um campo conservador. Essa organização do campo conservador, dessa forma, né, que aparece até mesmo na matéria, por meio da capacidade de mobilização, né, essa capacidade de mobilização aumentou muito nos últimos tempos, de colocar bastante gente na rua para dizer esse jargão da política. Isso tudo a gente também tem que relacionar com a perspectiva mais mundial do avanço do campo conservador, né. Não foi só aqui no Brasil. A eleição do Donald Trump é um ponto a se considerar. E a crise mesmo que a Europa passou, de 2008 até recentemente, também foi um momento da história em que se viu a organização mais sistemática ter esse campo conservador. Então, não é exclusividade do Brasil, né, e nem um fenômeno típico brasileiro, né. Essa polarização, ela é mundial e ela deve ser entendida nesses termos. E com relação à violência, professora Camila, a gente sabe que em algumas manifestações existem episódios também de vandalismo que acabam, às vezes, ocupando o noticiário, acabam chamando mais a atenção das pessoas diante dessas manifestações. O foco acaba indo um pouco mais, né, para esses problemas que acabam acontecendo. De que forma que isso prejudica também essa luta pelos direitos, né? Porque a gente sabe que existe, muitas vezes, um movimento legítimo, né, de busca de direitos, mas acontecem esses episódios de violência. Como que isso fica, né? Como que fica esse equilíbrio, né? Esses episódios, eles acabam sendo muito localizados, né, e um tanto quanto pequenos, perto da força dessas manifestações que a gente vem assistindo aí, para a gente pensar a partir de 2013 no tema do programa, né. O próprio, a própria forma como as manifestações, elas se modificam ao longo do mês de junho, né, tendo como marco dia 13 de junho em São Paulo, em que há uma forte repressão da polícia e que um cinegrafista foi atingido por uma bala de boate e perdeu a vista, né. Isso também marca um ponto como as manifestações vão ser vistas pela mídia, né, pela grande mídia, no caso, que estava cobrindo as manifestações, e também pela população, né, porque aí a gente pode pensar qual é o papel que a mídia tem, né, no modo como as manifestações são mostradas, né. E aí, esses pequenos episódios do que se chama de vandalismo, eles acabam tomando uma força muito maior do que eles representam, porque muitas vezes eles acontecem em locais isolados, no final das manifestações, quando já há uma dispersão, né, e por grupos que a gente ainda tem muitas dúvidas sobre quem são essas pessoas, né. A gente está falando um pouco aí desses últimos anos, né, inclusive a nossa repórter Rafaela Ribeiro preparou uma reportagem com as principais mudanças que a gente sentiu com relação às grandes manifestações aqui do Brasil do passado e as do presente. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. No início da década de 90, o movimento conhecido como Oscar As Pintadas levou milhares de pessoas às ruas pedindo a saída do então presidente Fernando Collor de Mello. Vestidos de preto e com as cores da bandeira do Brasil pintadas nos rostos, os jovens cantavam o hino nacional em forma de protesto e ansiavam por uma mudança radical no governo. Em meio à multidão, estava Eduardo, com 19 anos. Um evento que ficou marcado na memória. É um momento completamente sui generis, para nós, né, nós não tínhamos experimentado, nós somos filhos de uma ditadura que não sentimos, né, eu particularmente. Embora eu tenha sido educado durante todo o período da ditadura, eu não senti a ditadura no meu lombo, né, como a maioria dos meus colegas, porque a gente já estava no final do processo. Então, já havia uma certa liberdade de se falar algumas coisas na década de 80. experimenta, né, experimenta-se as diretas já, experimenta-se o movimento, mas essa vai ser a primeira grande manifestação no qual os estudantes mesmo, os seus protagonistas, e vão para a rua pedir a saída do colo. Hoje, relembrando aquele momento, o professor de história confessa que não imaginava que ele mesmo faria parte da história. Para Eduardo, o engajamento da juventude daquela época era mais focado na conscientização política. E naquele momento da década de 80 e 90, nós tínhamos essa, pelo menos, essa consciência. Nós estamos saindo de uma ditadura. Nós não podemos permitir que essa ditadura volte de maneira nenhuma. Eu acho que dentro de cada momento você tem um contexto próprio, né. Nós temos hoje, a minha interpretação, de uma juventude que tem muito acesso à informação, mas que não está sabendo lidar com essa informação e filtrar essa informação de forma tal a criar uma consciência política efetiva e própria. O Jefferson cresceu vendo essa conscientização dentro de casa. O analista de sistemas nasceu um dia antes de uma grande paralisação geral no país e tem um tio muito envolvido em manifestações. Mas sua participação em atos públicos começou em 2014. E desde então, ele não perde a chance de ir às ruas. Eu, por mim, não teria mais esperança. Mas por que eu decidi entrar e participar ativamente de tantas coisas por conta das minhas filhas? Eu quero um futuro melhor para elas. Eu quero que elas possam ter um futuro digno. Ter escola, ter saúde, poder sair de casa com segurança. E quem que vai fazer isso por elas se eu não fizer nada? Se eu amo elas tanto assim, por que eu não vou me mobilizar e tirar um pouquinho do meu tempo para poder participar? Em todas as manifestações, Jefferson garante que vai ciente dos objetivos do ato e acredita que ainda falta um entendimento coletivo das melhorias que se estão buscando. Hoje em dia, parece que a manifestação virou um pouco de baderna, né? As pessoas estão lá porque, ah, está todo mundo lá. Às vezes você nem sabe por que está lá, nem sabe o que está reivindicando. Mas tanto Jefferson como Eduardo acreditam que se manifestar ainda é uma forma válida e positiva de reivindicar por mudanças. O deputado Ulisses Guimarães, que foi o articulador da Constituição de 88, também chamado de senhor Diretas, ele tinha uma frase, só tem uma coisa que político tem medo, é povo na rua. Independente do lado que vá, a manifestação popular, ela tem um peso. Juntos nós somos mais fortes, né? Então, é com a soma que a gente vai ter um resultado melhor. Professora Camila, a gente viu aí na reportagem que o Jefferson, um dos nossos entrevistados, ele fala justamente de tentar garantir um futuro melhor para as filhas dele, né? Mas que ele sente que ainda falta uma consciência coletiva maior da luta por direitos e da participação consciente nesses tipos de manifestações. Isso realmente existe? A gente ainda está longe de conseguir uma manifestação pacífica sem episódios isolados de vandalismo e que realmente alcancem algum objetivo, na sua opinião? Bom, acho que em relação a essa conscientização que o entrevistado aponta, sim. Isso é fruto do que a Glaucia estava falando anteriormente, né? Do modo como as políticas nos últimos anos, e aí pensando em escala mundial, né? A partir da década de 90, com o neoliberalismo, que trazem consigo essa lógica do individualismo, né? Da responsabilidade pelo sucesso, pelo fracasso, como algo estritamente individual, né? E acho que essas manifestações recentes, elas acabam apontando que não é bem assim, né? Muitas pessoas podem se esforçar o máximo que puderem, e mesmo assim ainda vai ser pouco, porque não tem emprego para todo mundo, porque o acesso aos direitos, ele ainda não é... Ele é universal no aspecto formal, no aspecto da lei, mas de fato ele não é igualitário, né? A gente ainda vive uma sociedade muito desigual, né? E acho que essa crise de 2008, que a Glaucia apontou, ela acaba levando esse problema para países que antes não tinham, né? De uma forma tão aberta e tão explícita, essa desigualdade colocada, né? Nesse sentido, está aberto o espaço, né? Para conscientização, para politização, e eu acho que a gente ainda precisa caminhar bastante, no sentido de que todas as pessoas consigam compreender, né? Que só a luta conjunta, só a mobilização popular vai conseguir mesmo, né? Aí, derrubar as reformas e trazer uma sociedade mais justa para todo mundo. E, professora Glaucia, a gente sabe que nesse papel aí, uma das ferramentas bastante utilizadas é a internet, que justamente para convocar manifestações, agrupar pessoas muito diferentes daquilo que o nosso entrevistado falou lá das diretas, né? Não existia essa força da internet, essa facilidade, entre aspas, de reunir as pessoas para fazer uma manifestação desse tipo. Mas de que forma que a internet, ela pode ajudar e também prejudicar nesse sentido, na sua opinião? Sim, além disso, para a gente pensar um pouco mais a organização dessas manifestações de 2013 para cá e o crescimento delas, né? A gente tem que falar necessariamente da relação com a internet. O quanto a internet é ou não, né? Um catalisador, um organizador a mais, né? Dessa mobilização popular. É uma coisa para a gente pensar com um pouco mais de profundidade. O que eu quero dizer com isso? Nenhuma das redes sociais que as pessoas utilizam, né? Atualmente, elas não são... elas são livres, né? O que eu quero dizer? Elas não são softwares livres, elas não são plataformas comunitárias que as pessoas mesmo gerenciam, né? Os seus conteúdos. Pelo contrário, todos são softwares proprietários. Então, elas têm dono, né? Todo o conteúdo produzido fica sob a gerência de determinados donos, né? Então, quando a gente pensa também na internet como uma ferramenta de organização da população, tem que lembrar que ela não passa também de... ou pelo menos as redes sociais que são mais utilizadas, mais largamente utilizadas, não passa de produção de conteúdo para determinadas empresas e conglomerados. O que causa problemas, porque boa parte dos dados também que a gente fornece e do conteúdo que a gente gera, se torna... vai parar, né? Na mão de pessoas que acabam tendo o direito de fazer o que bem entendem com aquilo. Então, significa dizer que a gente recebe propagandas cada vez mais direcionadas, nos nossos e-mails, né? Não é um conteúdo aberto, livre, como pode-se pensar. De qualquer forma, também não tem uma dimensão disso que não é impossível de considerar, né? A gente não... é inegável, na verdade, que ali se transforma, que a internet se transforma também para as pessoas numa espécie de praça pública, né? Onde elas vão discutir os seus pontos de vista, colocar seus pontos de vista e até mesmo organizar grandes protestos, né? Então, de fato, a gente, quando pensa nas redes, tem que pensar nesses dois lados, né? O tanto que ela se mantém um conteúdo privado, né? De controle privado, mas também o quanto que se tornou um espaço em que as pessoas debatem mais abertamente seus pontos de vista e são capazes até mesmo de se organizar politicamente por meio desses instrumentos. A gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria tanto você, professora Glaucio, quanto você, professora Camila. Obviamente, a gente vive um momento de tensão política muito grande e a população, de forma geral, a grande maioria, se revolta com notícias de corrupção, grandes mudanças políticas, enfim, é um momento delicado que a gente vive agora. E as manifestações populares, assim como no passado, assumem um papel ainda mais importante nesses momentos de turbulência. Eu gostaria que vocês falassem a respeito de que forma que a sociedade pode se organizar de uma maneira democrática, equilibrada, sem radicalismos, para alcançar justamente esses direitos que são tão importantes, principalmente nessa fase que a gente vive agora, mas da melhor forma possível, essa forma equilibrada. Não sei se é utópico a gente pensar dessa forma, mas como a gente conseguiria alcançar isso? Professora Glaucio, por favor. Eu acho que pensar isso também é considerar uma outra dimensão. Todo esse processo político recente acabou por convencer as pessoas, ou teve o objetivo, na verdade, de convencer a grande parte da população de que política é ruim. E quem faz política necessariamente é corrupto, necessariamente é mal intencionado. Isso acabou criando uma imagem inegativa, muito profundamente inegativa do fazer da política. Isso é uma das coisas que a gente tem que pensar, porque, ao mesmo tempo, é muito importante a participação social. Então, acho que envolver essa dimensão do fazer da política novamente, e combater essa visão de que quem faz política necessariamente é uma pessoa que tem problemas de caráter, é algo que a gente precisa repensar e construir para poder construir novamente um pensamento, de fato, coletivo, democrático, que reforce as instituições brasileiras, aquelas que, na verdade, que façam funcionar as instituições brasileiras de uma forma que envolva todas as pessoas e não para poucas pessoas, como a gente tem visto recentemente. Professora Camila, suas considerações? Então, além disso, complementando toda essa reflexão da Glaucia, da gente pensar que a política não é só feita na esfera do governo, na esfera das eleições, na esfera do poder partidário, que é o que as pessoas acham que é a política. A nossa cidadania não se faz só no dia do voto, a cada dois anos. Eu acho que a gente tem que pensar por aí, que a mobilização popular, a mobilização coletiva, ela também é política e ela precisa ser feita de forma permanente. Eu acho que, junto com isso, ter espaços democráticos para a discussão, por exemplo, nas escolas, que é o que o projeto do Escola Sem Partido tenta barrar, tenta não fazer a discussão que conscientize, que torne os alunos cidadãos críticos, que politize a discussão, não no sentido partidário, mas politize no sentido de formar para a cidadania sujeitos conscientes dos seus direitos, conscientes dos seus deveres e conscientes que uma sociedade só se faz com a participação coletiva. Eu acho que nesse espírito de mobilização aí que a gente tem que pensar. Tá certo. Professora Camila, professora Glaucia, eu agradeço a presença de vocês aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui. Sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente. Obrigada. Obrigada. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube e também nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho